Ninguém resiste a essa paixão Bate o coração do outro lado quando você tem ninguém resiste a sua paixão Bate o coração do outro lado quando você chegar Eu te senti que me vou tomar e desce que eu Estou dando a tosse e a cor e o carinho que eu vou E o tempo é desagerado e isso que eu vou tomar É todo o amor, o seu corpo é que vai dar um bicho Eu te senti que me vou tomar e desce que eu estou na tosse e a cor e o carinho que eu vou E toda a galera que ela quer não me importa o que me é Eu não vou te empurro se parar na marujada Eu vou sem ritmo cantando essa noarda É nega que eu coloco a pé de mal ligada Vamos chumar na hora e me segurar O menino e cada chão, as amores e cada chão Com a mulher e cada chão, o meu rádio e o bem cada chão Com a mulher e cada chão, sempre essa emoção Ninguém resiste a essa paixão Bate o coração do outro lado quando vê você transferir Resiste a essa paixão Bate o coração do outro lado quando vê você chegar E de sentimento em outro lado vê você chegar A luz do seu avanço e a boca é diferente Vem dentro de santidade e isso é amor É, como você for no que manda a me conhecimento Você vai conseguir o que vem Não é, não é, não é, não importa o que me é Eu vou te ir, se parar a maruxada Eu vou sentir que vou cantando essa moada É, não 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 é Oh-oh-oh-oh-oh-oh Bate o coração do mundo Tá no mundo mesmo sem chegar Ah, eu nunca mais Ei, ei Ei, ei Ei, ei Beleza demais Deixa a saideira aqui Tem muita gente que vai desfilar ainda por aqui Deixa a saideira aqui